Olá, queridos amigos e amigas, estamos aqui com alegria para trazer mais uma reflexão, um pedaço de pão espiritual para alimentar as nossas almas. Estamos hoje refletindo sobre algumas reflexões que fizemos no livro O Mestre do Caminho. Eu estava pensando aqui sobre qual teria sido a cura mais importante que Jesus realizou. Nós poderíamos citar curas importantes, relevantes, como a ressurreição de Lázaro, a cura da mulher hemorrágica, a cura do cego Bartimeu e tantas outras curas em que Jesus devolveu a visão aos cegos, em que limpou as feridas, curou leprosos, levantou paralíticos. Foram inúmeras curas. Mas aqui no livro nós estamos levantando a questão de que a cura mais importante que Jesus veio fazer na Terra não foi necessariamente a de curar corpos, porque todos esses que Jesus curou, posteriormente vieram a falecer, vieram a desencarnar. Então, a cura mais importante que Jesus traz é a cura interior, a cura da alma, a cura do espírito. E dizemos, dissemos aqui no livro que esta cura que Jesus nos oferece é a elevação da nossa consciência. Porque a nossa consciência ainda está muito vinculada à consciência do ego, das paixões, dos instintos, da posse, da exclusividade, do orgulho, da vaidade, da cobiça, da inveja, do que é transitório, do que é material. E é um nível de consciência que nos faz sofrer, inclusive que nos faz adoecer. Muitas das nossas doenças têm origem no nosso egoísmo, no nosso orgulho, no nosso orgulho ferido. Não é verdade? Quantas vezes a gente fica machucado porque não fomos considerados, não fomos tratados do jeito que nós gostaríamos. Alguém disse um não para nós, quando a gente percebe e sente que nós não somos o centro do mundo. Mas achamos que devemos ser e que somos, como se nós fôssemos o próprio Deus e que tudo deve ser de acordo com a nossa imagem e semelhança. Jesus vem curar esta consciência egóica, porque é ela que nos faz sofrer, é ela que nos faz adoecer, é ela que produz as guerras, é ela que produz os conflitos, é ela que produz o vazio interior. E é a partir dessa transformação de uma consciência egóica para uma consciência amorosa. É a partir dessa transformação que tudo o mais se renova em nossa vida. Então, como escrevemos no livro O Mestre do Caminho, Jesus almeja despertar em nós a consciência divina. Ou seja, do ser, da centelha divina, do ser espiritual, do Filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai. Do reino de Deus que está dentro de nós. De buscar esse reino, não fora de nós, mas dentro, despertando os nossos potenciais divinos. A nossa bondade, a nossa generosidade, a nossa criatividade, a nossa força interior, a nossa fé. O nosso desejo de viver bem com o nosso próximo. De criar um mundo feliz para todos e não apenas para nós. De se importar com o outro. De considerar o outro. De perdoar o outro. De se perdoar. Isto cria-se em um céu interior. Jesus disse para que a gente buscasse, em primeiro lugar, o reino de Deus. Deus quer bondade, justiça, fraternidade, compaixão, perdão. Então, seguir Jesus significa para nós transformar a nossa maneira de viver. Segundo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Essas foram as pegadas deixadas pelo Cristo. Por isso, Ele é o mestre do caminho. O caminho pelo qual nos convidou a seguir. Muitos buscam Jesus. Todavia, não aceitam o seu caminho. E permanecem com as suas consciências atadas ao nível do ego. Nos sermões do Padre Vieira, Ele chegou a dizer que todo mundo quer ir para o céu. Mas poucos querem tomar o caminho que leva ao céu. E Jesus veio trazer esse caminho. E não é um céu para depois da nossa passagem. É um céu que já se abre para nós desde agora. Quando eu fico com mágoa, com ódio, com raiva, eu estou sofrendo. Eu estou num inferno que eu criei para mim mesmo. Mas quando eu sou capaz de perdoar, quando eu tenho compaixão, quando eu tenho condições de compreender, quando eu me proponho a não julgar, eu estou abrindo um céu para mim desde já. É sentir paz interior, é sentir leveza, é sentir que todos nós somos seres humanos, que ninguém é melhor do que ninguém. É sentir perdão pelas próprias quedas. Então, são esses os caminhos que Jesus nos leva à cura interior. Então, nós entendemos que a grande cura que Jesus veio oferecer a todos nós é a cura do nosso íntimo. é a cura do nosso coração. Será que o nosso coração está pesado? Será que o nosso coração está fechado? Está rancoroso? Está pequeno? Está individualista? Está briguento? E isso nos faz sofrer. E faz sofrer o outro. É isso que Jesus quer nos curar. Levar a abrir as portas do nosso coração. Eu sinto que desde já sua voz ecoa em nosso íntimo, nos convidando para essa cura da transformação de nós mesmos. aceitemos o convite do Cristo. Vinde a mim. Segui o meu caminho. Que é o caminho da paz, da felicidade, da plenitude. Um grande abraço. Uma coisa Amém.